Daqui pra frente Pois quem é humilde, exaltado pelos céus Quem não queria, vão te ver daqui pra frente Agradecer pelos milagres de Deus Esta fase na manchada Que o vento tanto espalha por aí Nova história escrito nelas vão surgir Estou ouvindo alguém dizendo foi milagre Você vai chegar E alguém te perguntando como aconteceu Você vai dizer foi milagre de Deus Eu não tinha condição, mas ele fez Deus fez eu chegar Deus fez eu passar Deus fez eu vencer Quem quiser vem a ver Pra cantar aqui Somente um milagre Mas sigo em céus Deus fez eu chegar Deus fez eu passar Deus fez eu vencer Quem quiser vem a ver Pra cantar aqui Somente um milagre Nascer dos céus Esta fase na manchada Que o vento tanto espalha por aí Nova história Nova história escrito nelas vão surgir Estou ouvindo alguém dizendo foi milagre Você vai chegar E alguém te perguntando como aconteceu Você vai dizer foi milagre de Deus Eu não tinha condição Eu não tinha condição, mas ele fez Deus fez eu chegar Deus fez eu passar Deus fez eu vencer Quem quiser vem a ver Pra cantar aqui Somente um milagre Nascido dos céus Deus fez eu chegar Deus fez eu passar Deus fez eu vencer Quem quiser vem a ver Pra cantar aqui Somente um milagre Somente um milagre Nascido dos céus Deus fez eu chegar Deus fez eu passar Deus fez eu vencer Quem quiser vem a ver Pra cantar aqui Somente um milagre Nascido dos céus Deus fez eu chegar Deus fez eu passar Deus fez eu vencer Quem quiser vem a ver Pra cantar aqui Somente um milagre Nascido dos céus Eu canto aqui Somente um milagre Nascido dos céus Eu canto aqui Armandoس Obrigado.